Muito bem, nós estamos aqui no painel da 11ª Cavalgada, você pode ver aqui a 11ª Cavalgada de Baião, patrocinadores 2022, Prefeitura de Baião, Prefeito Doutor Loca, Fazenda Lagoinha, Colônia Invescadores, tem muito aqui a Agro Bezerra, Fazenda Ana Flor, Prefeitura de Portel, tem muito aqui ó, toda a galera está aqui, violência, também não poderia faltar nós aqui na cobertura, programa Negro Sam e professora Tina, a nossa cinegrafista aqui da 11ª Cavalgada, essa cobertura é maravilhosa, professora Tina vem pra cá, bora ver como é que está aqui, mostra aqui, olha aqui tem uma mesa muito maravilhosa, essa mesa aqui está completa, que está recepcionando, recepcionando aqui, pessoal que estão chegando às comitivas de fora, já se alimentaram, ainda vem gente se alimentar, aqui, estamos aqui na casa do Natão, bem aqui você pode ver, tem uma churrasqueira, ainda tem um pedacinho esquentando ali, mas isso já sou muita carne hoje, vamos ver o que tem mais pra cá, vem pra cá Tina, vamos fazer a Blitz aqui, aqui vocês podem observar, chegamos aqui, olha, aqui, deixa eu ver uma filmada aqui, aqui é, tudo vai ser cozido amanhã, lá no Boca Livre, pra fazer a feijoada, né, pra galera que vai chegar, tudo 0800, você pode chegar lá, feijoada, é maniçoba, churrasco, tudo de grátis, só vai pagar a cerveja, a entrada é grátis, e três atrações pra você curtir lá no Boca Livre, mas não esqueça, tem que sair amanhã da PA 151, ao lado do Estado Municipal, você vai sair de lá, né, do terreno da Cavalgada, a partir das nove da manhã, nós vamos estar lá já fazendo flash, entrevistando, fazendo cobertura, e muito mais. E, olha que eu cheguei aqui, que eu flagrei aqui, olha, essa aqui é a chefona, né, uma das chefonas aqui da comissão da ACB, minha comadre Leia Torre, ela tá caráter, ela tá cansadona aqui, olha o chapéu dela aqui, ó, tá escrito Cautry Rodeio, tudo a caráter, né, tá dando uma descansada, ela tá no spa, que ela merece, olha aqui a massagista dela, veio de Belém especialmente pra isso, é, olha só, se não ela não dá conta, merece, né, Lu? Merece, né, ela tá já uma semana na organização do evento, e ela só vai parar na segunda-feira, e aí a gente tem que tá dando esse suporte aqui, massageando esses pés pra ela ficar bem até o final do evento, né, esse evento maravilhoso, que traz as pessoas pra participarem, né, deixa a baião mais bonito, mais movimentado, mais agitado, e aí, amanhã, Cavalgada, tudo de, tudo de bom. Beleza, olha aí, essa aqui é a nossa amiga Lu, e vou falar um pouco com ela aqui, que ela tá cansada, mas ela vai falar um pouquinho de conosco, comadre, diga pra nós a verdade, como é que tá aí a mente, o corpo, nesse clima aí, reta final, né, já daqui a pouco, em alguns minutos, algumas horas, a gente já vai tá em outra vibe aí amanhã, muita pressão, como é que já foi essa pressão aí, a galera chegando? É, como todos os anos, né, a pressão é muito boa, mas a festa é muito melhor, e já tô um pouquinho cansada, mas amanhã, depois que eu tomar uma, compadre, passa tudo, e aí a gente, vale a pena, né, é muito trabalho, mas quando a gente vê as pessoas nos visitando, né, das cidades vizinhas, dos interiores, de todas as localidades do nosso município, e dos municípios vizinhos, das cidades vizinhas, né, que eles vêm nos prestigiar. Então, só quero mandar um abraço pra todos, pra todos que estão visitando a nossa cidade, pra todos os nossos patrocinadores, nossos colaboradores, e as nossas pessoas de comitiva, né, porque se não for nossas comitivas, também trazer os nossos cavalos, pra fazer um belíssimo passeio, não temos festa, então vamos brincar, isso é a festa da família sertaneja. Então, amanhã, nós temos três atrações, e vamos curtir, e um abraço pra todos. É isso aí, ó, tá no clima, tá cansada, mas não tá, tipo assim, não entrega os pontos, tá valendo, né? E olha, por aqui, na cozinha, tem muita comida, gente, vai estar tudo lá no Boca Livre amanhã, vá pra lá, que o nome já diz, Complexo Boca Livre, e realmente vai ser Boca Livre. Vem pra 11ª Cavalgada, vem, te puxa pra baião, é nóis, valeu!